Olá a todos, tutorial em DevMobile, número 3, vídeo 3174. Vamos para a lição 2.1, meu primeiro projeto Android. Lição 2.1, meu primeiro projeto Android. Essa lição vem de sinal de seguintes conceitos. Configuração necessária, criando um projeto Android, minha primeira janela, meu primeiro teste e primeira implantação. Tempo estimado desse estudo, dessa lição, uma hora. Visão global. Para começar a desenvolver o DevMobile para uma plataforma Android, vamos criar um primeiro projeto. Esse projeto conterá uma janela usada para exibir uma mensagem. Esse primeiro exemplo apresentará os principais conceitos de desenvolvimento para Android com o DevMobile. Antes de criar nosso primeiro projeto, o computador de desenvolvimento deve ser configurado. Configuração necessária para Android. Para desenvolver um aplicativo para a plataforma Android, os seguintes elementos devem ser instalados no computador de desenvolvimento. O JDK, Java developer kit, distribuído pelo Oracle, é usado para compilar os arquivos Java gerados. O Android SDK do Google. O Android SDK é um conjunto de arquivos e aplicativos distribuídos pelo Google, com o objetivo de permitir a compilação de aplicativos para o sistema operacional Android. O Android SDK inclui sessões correspondentes à versão das plataformas de dispositivos 5, 6, 7, etc. O download e a configuração do Android são propostos, se necessário, ao gerar o aplicativo Android, a partir do DevMobile. Essa ferramenta é necessária para compilar e gerar aplicativos. O grade pode ser baixado e instalado, se necessário, ao gerar o aplicativo Android do DevMobile. Consulte. Instalando ferramentas para desenvolvimento Android para obter mais detalhes, endereço de downloads, etc. Aconselhamos a você a reinicializar o computador após a instalação do JDK e SDK. Meu primeiro projeto. Criando o projeto. Agora vamos criar nosso primeiro projeto para Android. O projeto corrigido está disponível. Para abrir esse projeto, exibir a página inicial do DevMobile e clicar em Tutorial. E selecione meu projeto Android. No entanto, eu vou criar um novo projeto chamado Mobile Primeiro Projeto Amarildo. E será colocado no repositório do DevMobile. Para criar o projeto, inicio o DevMobile. Mobile25. Exibe a página do DevMobile. Na página inicial, clique em Criar um projeto. E depois o aplicativo Android. Seria aqui. Estamos aqui no nosso DevMobile 25. Vamos clicar em Connect. Vamos clicar em Criar um projeto. E vamos clicar aqui em Android ou iOS. Vamos clicar aqui em Multiplataforma Android ou iOS. Vamos clicar em Próximo. Vamos criar um projeto em branco. Próximo. Vamos gerar uma aplicação para fones e tablets. Próximo. Aqui a gente vai entrar para aplicar o diretório. Eu estou dentro aqui do meu diretório Aulas Amarildo. E vamos clicar em Selecionar a pasta. E aqui vamos botar o nome de Mobile. Meu primeiro projeto. Amarildo. Próximo. Próximo. Vamos usar SCM. Próximo. Vamos dar Yes aqui. Vamos deixar Fênix mesmo. Próximo. Aqui eu já vou colocar as outras linguagens. Vou adicionar. Então Brasil e Português. Espanha. E França. Próximo. Aqui o problema é que eu vou botar com o primeiro. Vou botar para cima. E o botão direito de default. Vamos para o próximo. Aqui eu vou deixar que eu não vou usar nenhuma data base por enquanto. Vamos para o próximo. Final. Estamos aqui para criar o repositório. Então vamos clicar aqui em Cria Repositório. Vamos colocar Classique aqui. O nome do diretório vai ser Repositório em Dev. E aqui vamos botar Mobile. Meu primeiro projeto Amarildo. Vamos criar o repositório. E vamos dar o próximo. Já foi aqui dentro. Muito simples criar esse ECM aqui. Próximo. Vou dar um OK aqui. Está pronto. E vamos fechar aqui. Voltando à teoria. Quando a gente criou um projeto. Iniciou o Dev Mobile. Na página inicial. Clicamos em Criar um Projeto. E depois clicamos no aplicativo ou o iOS. Esse assistente de criação é iniciado. As diferentes etapas do assistente. Ajudam você a criar seu projeto. As informações específicas nesse assistente. Podem ser modificadas posteriormente. A primeira etapa do assistente. Permite definir a plataforma de execução do projeto. Em nosso caso. Selecionamos somente Android. E vá para a próxima etapa. O assistente propõe a criação de um projeto em branco. Ou baseado em exemplo. Escolha Criar um Projeto em Branco. E vá para a próxima etapa. No meu caso. Eu escolhi plataforma múltipla. EOS. No caso foi esse aqui. O assistente propõe escolher o tipo de dispositivos Android afetado pelo projeto. Gere um aplicativo para celular e tablet. Gere um aplicativo para telefone. E gere um aplicativo para tablet. Ou gere um aplicativo para um dispositivo específico. Se o aplicativo se destina a operar vários dispositivos Android. Telefone com diversos tamanhos e resoluções. Por exemplo. Recomendamos que você use uma das seguintes opções. Gerar um aplicativo para tablets e celulares. Ou gerar um aplicativo para telefone. Nesse caso. O Endeavor Mobile propõe a menor resolução para criar janelas da aplicação. O uso de amplas. Consulta a lição 2.2 de TVS e lição 5.2. Desenvolvendo o aplicativo. Permitirá que o aplicativo opere em todos os dispositivos. No caso escolhemos isso aqui. Gerar aplicação para fones e tablet. O assistente propõe digitar o nome do projeto. Sua localização e sua descrição. No nosso caso. Eu botei aqui no meu. Exemplos de aulas. E meu nome do projeto. Vá para a próxima etapa. O assistente propõe adicionar documentos. Vá para a próxima etapa. Nessa etapa permite que você use o SM. No caso eu usei. Mas para quem usa a versão express. Não tem o SM. Essa etapa é posar. Definir o estilo do código. Não modifique as opções sugeridas. Vá para a próxima etapa. Essa etapa é usada para definir o livro de estilos do aplicativo. As outras etapas suficientes não são tão importantes para o nosso primeiro projeto. Clique em concluir diretamente. Ou vá indo para o próximo. O projeto é criado automaticamente. A janela de criação do elemento exibida. Essa janela é usada para criar todos os documentos que podem ser associados a um projeto. Próxima lição. Minha primeira janela. Caso você não for inscrito. Inscreva-se no canal Marildo Matos. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Também seja patrocinador do canal ou seja membro. E tenha acesso a benefícios para assinantes. Valores a partir de R$ 6,99 mês. E agora, com quem adquire produtos da PC Software, o Endeavor Devo Mobile. Entre em contato com Adriano Bola, da WX Soluções. É vendedor no Brasil. E agora, com quem adquire produtos da PC Software, a partir de R$ 7,99 mês. É isso aí pessoal, mais uma aula finalizada, valeu, tchau!